Oi pessoal, meu nome é Letícia Gilbert. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês, na prática, as leis de trânsito aqui nos Estados Unidos, ok? Me acompanhem. Ei, Mac! Então, pessoal, começando aqui nós temos três placas, Stop, One Way e a setinha cortada. A setinha cortada é que é proibido virar à direita. Stop, a gente tem que parar, olhar para os dois lados, nesse caso não dos dois lados, porque é via única, né? Por isso que diz One Way. E aí a gente pode seguir. Nessa segunda placa, Stop, olhar para o lado esquerdo, né? Se não tiver vindo carro, a gente vai, mas tem que fazer a paradinha, né? Na verdade, não é só dar uma olhadinha e passar. Tem esquinas que tem quatro placas de Stop, né? Uma pra cada esquina. Nesse caso, temos três. Então, é na ordem de chegada. O primeiro a chegar, para, vai, e depois o segundo, o terceiro. No meu caso, eu posso ir tranquilamente. Não tinha carro nenhum parado. Prosseguindo aqui, a gente vai ver umas placas amarelas, que avisando que é zona escolar. Então, tem também uma faixa no chão e bem perto dessa placa. Quer dizer que se estiver passando alunos ou qualquer pessoa, nessa faixa, os carros têm que parar. Adiante, nós vamos ter ali a placa avisando que vai ter uma rotatória lá na frente. Então, eu tenho que parar, né? Dar a preferência, porque vai ter essa plaquinha aí, com esse triângulo. Então, eu tenho que esperar o carro que estiver passando. E depois, eu posso ir, se não tiver vindo ninguém. Chegamos numa parte aqui que confunde muita gente. Inclusive, me confundiu na época. Bom, o sinal está vermelho, como vocês podem ver. Mas, assim que o sinal abrir, eu vou me deslocar até o meio da pista. Vou dar a seta para a esquerda e vou esperar os carros passarem. Quando não tiver mais nenhum carro vindo, aí eu posso virar. E se o sinal fechar e eu ainda estiver no meio, eu posso virar rapidamente. Agora, o carro que estiver atrás vai ter que esperar o sinal abrir novamente, para ele poder virar também. Sempre que tiver semáforo ou placa de stop, vai ter uma placa antes te avisando. Porque lá na frente vai ter um semáforo, ou uma placa de stop, ou uma rotatória. Então, eles sempre avisam um pouquinho antes. Essa é uma regrinha que confunde muita gente. Você pode virar à direita com o sinal vermelho. Mas, temos duas condições. A primeira, que não tenha placa impedindo isso. Na frente vai ter proibido virar à direita no vermelho. Ou pode ser que não tenha placa alguma, como é esse caso. Então, eu posso virar normalmente. Contando que não venha carro, né? Essa é a segunda condição. Aqui já estamos voltando para a casa. Só para mostrar para vocês. Quando tem essas faixas no chão, mostrando a direção que você tem que ir, E você tem que ficar na faixa correta. Não pode ficar na faixa da direita se você vai seguir reto. Porque isso atrapalha muito. E agora chegamos aqui, já no apartamento. E outra plaquinha de stop. Olha para os dois lados. Não está vindo. Pode ir. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte aí. Se inscreva no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Bye, bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho